Bem-vindo ao Economiza, é um espaço de finanças pessoais da JETV, uma parceria do Jornal Económico com o grupo Reorganiza. Temos vindo a falar muito sobre crédito à habitação. Hoje vamos procurar perceber como é que se qualifica um cliente para crédito à habitação. Será que qualquer pessoa pode ter um crédito à habitação e até quando se pode financiar? São estas e outras questões que vamos falar hoje com o João Raposo, administrador da Reorganiza. João, muito obrigado pela presença nesta edição. Pergunto desde já e sem grandes rodeios, quem é que pode então pedir um crédito à habitação? Pedir um crédito à habitação, qualquer pessoa maior de idade pode fazê-lo. É verdade que tem condições diferentes consoante, por exemplo, se esteja em Portugal com autorização permanente, seja um cidadão nacional, seja uma pessoa com condições protocoladas com os bancos. Portanto, em princípio, qualquer pessoa pode pedir crédito à habitação, terá condições diferentes consoante a proveniência dessa pessoa. Por isso, seja para construção ou para adquirir uma habitação própria permanente, uma habitação secundária ou uma habitação para arrendamento, qualquer pessoa maior de idade poderá pedir um crédito à habitação em Portugal. Passamos então para uma pergunta, uma questão se calhar um bocadinho mais difícil e mais elaborada. Como é que eu posso saber se consigo ter o crédito à habitação que gostaria? Esta que é uma questão que já envolve aqui uma procura, toda uma pesquisa para perceber como é que podemos ter as melhores condições de mercado. Sim. Na reorganiza, temos muitas pessoas que nos procuram porque querem comprar uma casa e ao querer comprar uma casa precisam de se financiar e, portanto, precisam de um crédito à habitação. E das duas, uma. Ou uma pessoa primeiro vê a casa e depois vai procurar o financiamento, diria que este é o movimento típico que encontramos. Ou outra forma também de se fazer, que me parece a mim inteligente, que é primeiro perceber até quando é que se pode ir, não é? Até quanto é como posso financiar. E é mais realista até, se calhar, esse método ou não, João? É mais realista porque, mesmo depois na hora de se poder comprar uma casa, a nossa força negociada é diferente. Tipicamente, nós vamos ver uma casa, ficamos muito encantados com aquela casa e queremos fazer uma proposta. E só depois é que vamos ver junto do banco se temos ou não temos condições para financiarmos para aquela casa dos nossos sonhos. Se eu for ver uma casa, já souber até quanto é que eu posso financiar, inclusivamente, até pode acontecer que já tenha o crédito pré-aprovado, digamos assim, porque está apenas condicionado à identificação do imóvel. Chegar ao vendedor até pode dar maior poder negocial, dizer, olha, eu já tenho o crédito aprovado, 100 mil euros, portanto, posso fazer agora, neste momento, a aquisição do imóvel nas próximas uma ou duas semanas. Provavelmente, o vendedor, se estiver com pressa, até pode aproveitar esta minha força negocial para corresponder à expectativa dele, em vez de estar à espera que um outro cliente venha a ter o eventual crédito aprovado ou não, que às vezes não se verifica e depois os clientes acabam por perder o imóvel. Por isso, há duas formas de procurar o financiamento, ou primeiro identificar a casa e depois perceber até quanto é que eu posso financiar para essa casa, ou perceber quanto é que eu posso financiar e depois sim é que vou procurar a casa. Para me poder financiar, para saber até quanto é que eu tenho que financiar, tenho que perceber que há aqui uma estrutura que os bancos vão avaliar, que é a estrutura daquilo que entra e daquilo que sai na minha vida financeira. Portanto, este é o racional. É muito importante para a parte dos clientes terem a máxima transparência, poderem mostrar a realidade da sua vida financeira, porque quanto melhor qualificado estiver o cliente, também melhores condições o banco poderá apresentar. Por isso, tipicamente as pessoas ficam um pouco reticentes, mas porquê é que eu tenho que apresentar os meus movimentos bancários nos últimos três meses, mas porquê é que agora tenho que pedir uma declaração de efetividade à minha entidade patronal, porquê é que tenho que mostrar os meus rendimentos. Tudo isso são informações essenciais para o banco poder avaliar a nível de risco, se eu posso ou não posso ter o crédito. E essa análise de risco vai influenciar até a taxa de juros que me podem apresentar. Eu terei uma taxa de juros tanto mais competitiva e mais simpática, quanto menor risco eu apresentar para a operação. E por isso, essas informações são relevantes. Por isso dizia, aquilo que entra e aquilo que sai é a base de cálculo do banco. Para ver aquilo que entra, o banco vai analisar os recibos. Aqui temos que fazer uma distinção entre um trabalhador, por conta de outra, em que os seus recibos de vencimento contam a 100%, daquilo que a pessoa recebe, o seu salário líquido. Se for 14 meses, são os 14 meses que a pessoa recebe, entra a 100% para o cálculo da minha capacidade de ter dinheiro. E outras situações que também são muito comuns, são os trabalhadores independentes, pessoas que trabalham a recibos verdes ou que têm outro tipo de rendimentos que são tratados de forma diferenciada por parte do banco. Esses já não contam da mesma forma. É relativamente complexo, mas não necessariamente complicado. Existe um modelo em que, conforme o campo do IRS, onde estão declarados os meus rendimentos, contam uma percentagem. Por exemplo, se eu sou um prestador de serviços em recibos verdes, se calhar só 75% ou 70% daquilo que é o meu recibo, o meu valor de rendimento de recibo verde é que vai entrar. Imagino que eu tenho 1.000 euros em recibo verde, se calhar são só 700 euros que contam com o meu rendimento. E depois aquilo que sai, aquilo que sai tem a ver com as minhas responsabilidades, as minhas atuais prestações e a prestação futura que eu vou assumir com o crédito de habitação. Muito bem. Agora, falando aqui da questão dos rácios, pergunto-te se é possível ter um crédito de habitação, mesmo não passando nesses rácios que mencionaste. Sim. Quando estamos aqui a falar de rácio, podemos estar a falar de uma expressão, que agora são umas siglas, que é o DSTI, que é relativamente semelhante àquilo que vulgarmente chamávamos de taxa de esforço. Basicamente é uma fórmula que vai enumerar todas as responsabilidades que tem, a dividir pelo meu rendimento líquido mensal, multiplicado por 100, e vai dar uma percentagem. Tipicamente, no caso do crédito de habitação, a DSTI não pode ser superior a 50%. Existem exceções. Existem exceções que são calculadas e são bem documentadas por parte dos bancos em que alguns créditos podem ter DSTIs superiores a 50%. São operações, tipicamente, depois supervisadas pelo Banco de Portugal para tentar perceber como é que foi possível isto acontecer. Repare que é frequente, não sei se frequente, mas algumas vezes vai acontecendo. Pessoas que até, desculpa assim a expressão mais vulgar, mas que são ricas ou que têm manifestamente bom poder de compra, mas que têm uma otimização fiscal tal, que às vezes os seus rendimentos declarados faz com que a pessoa não tenha muitos rendimentos a apresentar ao banco. Imaginem, pessoas que acabam por ter ou rendimentos não declarados ou porque têm rendas que são declaradas e faz parte da sua receita, essas rendas que entram e às vezes chegam um pouco frustradas como é que eu tenho tanto dinheiro e tenho estes bens e tenho estas potencialidades e na realidade o banco não me vai financiar porque tem tudo a ver com a capacidade de cumprir com a prestação que vai assumir. Imaginem esta situação que pode acontecer. tenho um ótimo carro, tenho uma ótima herança, tenho uma conta bancária com muito dinheiro, aplicações financeiras muito interessantes, mas eu não trabalho ou recebo o salário mínimo e quero comprar uma casa de 200, 300 mil euros. A pessoa não tem que ficar ofendida se o banco não lhe financiar porque o banco o que vai ver é uma pessoa para se financiar 300 mil euros vai ter uma prestação de mil euros, faz-te conta. Esta pessoa recebe 700 euros ao mês, nunca conseguirá pagar esses mil euros. Ah, mas eu tenho estes rendimentos, tenho estas contas e tenho isto e aquilo. Ou vou comprar a casa para arrendar e vou ter um contrato de arrendamento, portanto no futuro eu vou ter... Já mexe aí com variáveis, não é, João? E os bancos também não podem olhar para isso. O banco não pode fazer uma análise de risco com base em potenciais rendimentos futuros ou apenas com esse património que a pessoa tem. Claro que esse património vai ajudar, claro que o que é que tipicamente acontece numa situação destas. Então vamos encontrar um fiador, vamos encontrar alguém que dê aqui outro conforto à operação. Mas o que quero dizer é, sim, existem rácios, são rácios muito claros, que se introduzem num sistema e que dão uma resposta. Isso é tudo? Não, não é tudo. Portanto, mesmo quando uma pessoa tem uma DSTi superior a 50%, pode significar que consiga ter crédito. Pode, é mais difícil, evidentemente, porque não é aqueles processos, digamos assim, lineares. Mas é possível. Mais complicado, mas é possível. E pergunto-me se é possível o contrário. Ou seja, não ter o crédito de habitação aprovado, mesmo cumprindo todos os rácios. Sim, também é. Lá está, porque se isto fosse totalmente uma máquina, nem precisávamos de intermediários de crédito, como a reorganiza, nem precisávamos das pessoas de departamentos de análise de risco dos bancos para fazer esta análise. Era altamente... É um programa de computador, colocavam-se lá os dados e depois a resposta seria a resposta a dar ao cliente. É verdade que muitos processos são assim e há uma tendência para que se tente uniformizar, para que seja o mais célebre possível e que essa resposta seja muito imediata. Mas é também verdade que temos que garantir que há uma análise casuística, isto é, caso a caso tem que se analisar. E pode acontecer que, mesmo cumprindo com todos os rácios, mesmo tendo estabilidade de rendimentos, mesmo tendo todo o conforto, aparentemente, para a operação, o banco não queira financiar. Porquê? Por mau histórico, por exemplo. Porque no passado tive aqui um problema... Ou falhou o crédito, por exemplo. Falhei o crédito, por exemplo. Pode acontecer. Aquilo que é o scoring, a métrica utilizada para os bancos perceberem se podem ou não podem atribuir crédito, são algoritmos complexos. Tem matemáticos, tem pessoas com elevada capacidade para fazer cálculos, para tentar apurar o mais possível esta fórmula. E por isso pode ser coisas tão diferentes como o código postal em que a pessoa vive, porque pode estar melhor que notado ou pior que notado. Por exemplo, movimentos que a pessoa tenha feito na conta bancária, que são suspeitos, alerto. Se a pessoa tiver o hábito de ir ao casino, faz movimentos na sua conta bancária, no casino. Não é um típico movimento que o banco goste. Portanto, tipicamente vai desconfiar deste cliente. Pode cumprir com todos os rácios, mas se calhar, como tem aquele hábito de gastar todos os meses 6 euros em casino, o banco não quer financiar este tipo de clientes. Portanto, há muito mais complexidade do que aquilo que a pessoa pensa em apenas fazer a simulação por uma equação que dá aqui a taxa de esforço ou a DSTI, se entra ou não entra nos intervalos definidos pelo Banco de Portugal. João, e quem está neste momento lá em casa e está a pensar assim, bom, eu precisaria aqui dar alguns conselhos porque estou a pensar em pedir um financiamento de crédito de habitação. Que conselhos é que tu darias a quem está efetivamente a pensar em recorrer a um banco para comprar uma casa. Há uma frase que é válida para muitos campos, que é a informação é poder, não é? A pessoa ter informação tem poder. Se eu estou desinformado, estou em desvantagem. Por isso, o maior conselho que dou é procurar informação e depois, puxando aqui um bocadinho a brasa, a nossa certinha é existem intermediários de crédito regulados pelo Banco de Portugal, portanto, que temos que cumprir uma série de regras, temos que garantir a confidencialidade dos dados, o sigilo, portanto, há aqui toda uma forma de trabalhar supervisionada e sempre na lógica de proteger o cliente e não tanto aqui os bancos, que aconselho a que as pessoas possam verificar, porque o intermediário de crédito é alguém que vai verificar no mercado, tem um radar que vai verificar no mercado, onde é que esta pessoa consegue financiar-se com as melhores condições e já consegue fazer uma triagem, uma análise da documentação, uma clarificação do cliente daquilo que está realmente a contratar e que lhe vai dar essa informação que é poder. Por isso, é normal que nós, no nosso dia-a-dia, nas correrias, não tenhamos tanto tempo para nos informarmos e para procurarmos compreender, se calhar, tudo o que envolve um crédito de habitação. Nesse aspecto, ter um intermediário que está ao nosso lado, aquele ombro com quem nós vamos conversando e que, se calhar, ao fim do dia de trabalho eu vou ver, vou trocar os e-mails e vou perceber como é que avançou o processo, pode ser uma ótima ajuda para eu fazer uma contratação de um crédito de habitação que é algo que vai acompanhar, se calhar, durante 25 ou 30 anos da minha vida, portanto, vai ser uma responsabilidade durante muito tempo, convém tomar uma informação esclarecida. E, por isso, o meu conselho que eu dou nesta fase é, se estão a procurar crédito de habitação, ainda antes, se calhar, de verem casa, ainda antes de começarem já a enamorar-se pelo imóvel que sempre gostavam de ter. Antes de avançar para a parte emocional do processo... Exatamente. Antes de avançar para a parte emocional do processo, vamos perceber como é que eu estou qualificado para poder ter crédito de habitação. Posso fazer isto sozinho, ir bater a todas as portas, ter o meu Excel, fazer à minha maneira? Posso. Mas também posso recorrer ao intermediário de crédito que me poderá ajudar, sem qualquer custo, a fazer esta análise ou simplesmente até a discutir aquilo que é a análise que eu próprio, individualmente, já fui fazendo na procura do melhor crédito de habitação. Portanto, primeiro fazer contas e depois então partir para a busca da casa dos nossos sonhos. Obrigado, João. Saiba estas e outras notícias em economize.pt, as melhores dicas também em reorganiza.pt e já sabe, se tiver alguma dúvida, envia o e-mail para economize.jordaleconómico.pt. Boas contas e até para a semana. Tchau, 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 tchau.